Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a vida do gado de raio do que ou de carvalho no tipão na roça As partes acham bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope, quando o berlante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope, quando o berlante toca a mulherada no galope Galopa, 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 não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a vida do gado de raio do que ou de carvalho no tipão na roça As partes acham bonita, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope, quando o berlante toca a mulherada As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope, quando o berlante toca a mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope, quando o berlante toca a mulherada no galope, quando o berlante toca a mulherada no galope Galopa, 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 não para Chegou só do galope, das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope, das meninas da pecuária